A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligado Vai se ver por aí Ai, safada Assina mesmo, hein Pega Segura a porteira Na mão É pra fora É pra fora É pra fora Ah, fogue Ah, fogue Ah, fogue Ah, na charrona Carro, fogue Carro, garro Segura aí Tem um boi Tem um boi pra ele Arro, arro Chama, arro Chama o gol Chama Vai Chama, vai Chama Vá 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 Fogo! 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 Calma Pula certinho agora Pula certo A capa aqui Vamos Solta o pó Solta o pó Vem 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 O que é isso aqui? Já deu pra cima, tá com a mão Oi, ei, ei, ei Ei, ei Meu pai sempre quis me ensinar Que quando temos medo de alguma coisa Damos esse medo de imenso poder sobre nossa vida Daquele dia, eu entendi que ele queria fazer de mim um homem Cada um de nós queria estar em outro lugar Mas é isso que fazemos Quem somos? Viver por nada Ou morrer por alguma coisa Você decide É isso aqui? É isso aqui? Música Pega 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 Chegou til Pega Chegou Chegou a data Música Go Boa Pega! 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 Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! A forte aí! Se quer pinguim pra onde é pra gente! Pega o entro rota, dentro rota, dentro rota, dentro rota, não manda pra trás! Quando põe pra trás, vai na sua eu sou você! PAAAAAAAAMASAAM!